Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Todo mundo que nos escuta, vocês vão à reunião na escola dos seus filhos e filhas? Por que que não causa estranhamento que na reunião são só mães? Por que que a gente não acha estranho? Porque a gente não acha. A gente acha estranho, e pode dizer assim, uma empresa que no borde só tem homens, o conselho. Agora, por que que na reunião da sua escola não é estranho? Por que que no grupo de WhatsApp da sua escola são só as mães que falam? Por que essas crianças não têm pais? Então a gente tem que começar a exercitar o estranhamento. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do Correio. Hoje eu, Adriana Bernardes e a jornalista Ana Maria Campos. Estamos aqui recebendo a Ilana Trombica, que é diretora-geral do Senado. E nós vamos falar sobre equidade de gênero, violências contra a mulher. E como é que a gente faz para superar isso? Ilana, seja bem-vinda, Ana. Seja bem-vinda. Olá, olá, Ana. Olá, Adriana. Um prazer estar aqui. Obrigada. A gente estava conversando nos bastidores e você disse que trata desse tema de violência contra a mulher como violências contra a mulher. E dentro desse leque enorme de violências contra a mulher, você destacaria a violência política. Fala um pouco mais para a gente sobre isso. Eu sempre digo que a violência política é a mãe de todas as violências. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque a violência política não é apenas a violência na política partidária. É a violência que impede que a mulher galgue postos de poder, postos de decisão na área pública e na área privada. E ao não chegar nesses postos, ela não tem a força que o borde de uma companhia, que os membros do Congresso Nacional têm para poder efetivar políticas que sejam feitas e sejam implementadas com os olhos também das mulheres. Então, esse tipo de violência política nos dificulta que a gente enfrente todos os outros tipos de violência. Porque, na verdade, quem diz pra gente, olha, isto é melhor pra esse tipo de violência ou isto é pior, é, em geral, quem não sofre a violência. Porque tanto nas empresas privadas como nos órgãos públicos e nos órgãos políticos, a imensa maioria ainda são de homens brancos heterossexuais, que veem a vida e os seus valores a partir do que vivem. E a partir das suas experiências. Eles não fazem isso porque eles são maus. Eles fazem isso porque é o instrumental que eles têm. Então, precisamos fazer que pessoas com outro instrumental cheguem também a esses postos. E aí, certamente, as normas, as políticas públicas, as leis, as políticas empresariais serão construídas de uma forma com que mulheres, que negros e negras, que pessoas cisgênero e não cisgêneros, que pessoas com deficiência e sem deficiência, que pessoas de todas as idades possam ser melhor acolhidos. Por isso que eu digo. Ilana, você é diretora-geral do Senado, uma casa do poder, por onde passam todas as leis, por todas as discussões políticas do país. Você ocupa uma função muito importante, que é a direção-geral dessa casa. Qual é a diferença de ter uma mulher nesse cargo e um homem? O que você consegue passar do feminino nessa função? É, eu ouço dizer que eu até sou um pouco mais agressiva do que passar do feminino. Eu sou feminista mesmo, né? É assim que eu me coloco. E passados oito anos na direção-geral, e pontuando que o Senado começou esse trabalho em 2011, eu cheguei na diretoria-geral em 2013 e assumi como diretora-geral em 2015. Eu passei dois anos como adjunta. A gente conseguiu compartilhar essa postura, né? Então, de tal maneira que hoje não são só as mulheres que estão interessadas nisso. São todos. Isso entrou de uma tal forma na cultura organizacional, e isso é bacana de se dizer, que não tem nenhuma regra que diga que numa audiência pública, ou num evento institucional, não pode ter uma mesa só de homens. Mas não tem. Não tem nenhuma regra que diga que as secretarias do Senado têm que ter mulheres nas suas coordenações ou nas suas chefias de gabinete. E tem. Porque isso passou a ser cultural. E talvez esse pequeno exemplo do Senado Federal seja um exemplo que me estimule, me motive, e mostre como a mudança da cultura é importante. Porque hoje, Ana, o Senado não corre nenhum risco, e eu não tenho nenhum medo que a falta da minha presença faça com que o Senado retroaja. Porque isso já não é mais uma pauta da diretora-geral. Isso é uma pauta da casa. Claro, são anos trabalhando isso. E são anos para a gente perceber que no Senado não se conta piada. No Senado a gente busca realmente um ambiente respeitoso. E quando a gente conversa com grupos, e até grupos mais sensíveis, como as pessoas LGBTQIAP+, elas nos informam que elas não se sentem discriminadas no Senado Federal. Então é um trabalho de pouco a pouco, um trabalho contínuo, mas um trabalho que tem que ser iniciado. O que não é possível é que as instituições públicas que fazem parte do Estado, de um Estado que tem que garantir que todos os cidadãos e cidadãs brasileiras se sintam bem nele do jeito que são. Que elas fiquem inertes a essa questão. Você acredita que a nova composição do governo federal com várias ministras, mulheres negras, indígenas, isso vai ter um impacto, ou já tem um impacto, nesse caminho de construção de uma equidade de gênero e de maior representação da mulher nas esferas de poder? Eu acredito e eu acho que a gente, infelizmente, vive um entendimento equivocado, que as pautas de direitos humanos são pautas de esquerda. E por que é equivocado? Porque as pautas de direitos humanos são pautas de todos. Mas, às vezes, as pessoas que são mais alinhadas ao liberalismo econômico ou são mais alinhadas às pautas de direita não se sentem à vontade para lutar por essas pautas. E, nesse sentido, sim. A assunção de um governo mais progressista, de um governo mais à esquerda, trouxe à luz essa questão. E é muito importante. É fundamental, porque a gente precisa se inspirar nas pessoas que vêm em cima. Você já pensou o efeito de uma ministra, Aniele Franco, nas meninas negras? Eu digo que é o efeito de você enxergar a sua projeção e você poder dizer se ela já chegou até lá é porque eu posso chegar. Porque a gente pode falar qualquer coisa no discurso. O que importa é a prática. O que importa é quantas mulheres estão, quantas mulheres negras estão, quantos homens negros estão, quantas pessoas LGBTQIAP+, estão, quantas pessoas indígenas estão. Então, é muito importante esse exemplo. E, além de tudo, a gente não pode tirar o fato que essas pessoas estão em posições privilegiadas e que participarão ativamente da tomada de decisão do governo federal. A gente teve uma presidente, uma única mulher presidente, que foi a Dilma Oceve, que sofreu um impeachment. Na sua opinião, independentemente das acusações, de pedalada, não vamos entrar nesse mérito, mas a questão feminina, na sua opinião, ela sofreu machismo, preconceito, ela tem uma posição firme em relação a algumas coisas, mas cada vez que ela falava algo, derrapava em alguma coisa, ela era muito criticada. Na sua opinião, ela sofreu algum preconceito? Eu acho que mulheres públicas sofrem preconceito. E a CPI da Covid, que terminou recentemente, foi uma amostra, né? É interessante. Inicialmente, nem tinha nenhuma representação. Mas veja como grupos de maiorias minorizadas sofrem preconceito na arena pública. A senadora Simone Tebet foi acusada de estar descontrolada. A atuação dela na CPI foi muito menos estridente do que o senador Renan, que era o relator, que o senador Randolph, que era o vice-presidente, que o senador Omar, que era o presidente. E ninguém nunca disse para eles que eles estavam descontrolados. E certamente, eles tiveram uma atuação por mais tempo e muito mais efetiva porque eles eram os postos de comando. E nessa CPI, a gente teve um dos momentos mais tristes e ao mesmo tempo mais redentores, que foi a questão do senador Fabiano Contarato, que foi emocionante. É inacreditável ver alguém que se coloca publicamente nas redes sociais discriminando uma outra pessoa, porque aquela outra pessoa tem uma posição sexual diferente da dele. E eu digo que foi bonito de ver porque se a gente for olhar a CPI lá atrás, a gente vai ver que naquele momento os senadores decidem passar a presidência para o senador Contarato. Para que ele fale da mesa, para que a Câmara esteja em direção a ele, para que seja impossível não ouvi-lo. Então ele não fala do plenário. Naquele momento os senadores decidem que ele presidirá a sessão para fazer ali a sua manifestação. Então, sem dúvida, como aconteceu com a senadora Simone, com o senador Contarato, certamente a presidente Dilma sofreu estigmatização por ser mulher. E o que é interessante é a gente ver que a gente teve uma presidente da República Mulher e que apesar disso nós não tivemos mais postos de comando após a presidência dela porque ela foi mulher. Ao contrário, o governo que se estabeleceu que foi do presidente Temer logo depois praticamente excluiu as mulheres do ministério. Isso é um dado da realidade. Então veja como a gente precisa lutar porque não basta ter uma líder mulher. A gente precisa lutar para que aquele espaço não dependa daquela líder. Quando a gente fala de violência política, até a senhora colocou isso agora há pouco, a violência política partidária ela fica mais, ela tem mais visibilidade. O caso da vereadora Marielle que foi brutalmente assassinada e até hoje não se chegou aos culpados. De que forma que essa violência que a mulher sofre, de que forma a senhora consegue enxergar a violência que a mulher sofre no âmbito das empresas privadas, no âmbito do, saiu da esfera pública ali dos espaços de poder, de cargos políticos. Nós precisamos entender que a esfera pública é muito mais protegida para a mulher do que a privada. Explico por quê. Porque os salários são os mesmos. Quando você está num tipo de cargo é um tipo de salário. Não há diferenciação. Há diferenciação em quem ocupa um posto de mando, de chefia, mas na base os salários são obrigatoriamente os mesmos. Segundo, nós temos direitos e um muito importante para a mulher que é a licença maternidade garantida por seis meses. Terceiro, a estabilidade faz que ninguém seja demitido no retorno da licença maternidade. E quarto, há um nível de transparência e cobrança social em relação aos órgãos públicos muito maior do que em relação às empresas privadas. E isso faz que em ambientes privados coisas que a gente não aceita mais como a demissão da mulher quando volta da licença maternidade ainda aconteçam e com frequência. Não é que acontece, não, acontece com frequência. Tanto que uma mulher numa empresa privada quando é promovida grávida vira notícia. Né? Enquanto no órgão público isso é mais protegido. a empresa privada ela precisa e isso é importante entender que ela faz parte de um ambiente. Um ambiente, uma comunidade e uma sociedade. E que ela não se restringe a ela mesma. Boas empresas públicas como por exemplo a Natura tem um enorme trabalho de responsabilidade social porque ela sabe que não adianta ela ser uma ilha de prosperidade num mar de pobreza, num mar de iniquidade, num mar de infelicidade. mas nem todas as empresas têm essa visão. E de que forma que o consumidor pode interferir nessa visão, nessa política das empresas privadas do setor privado em relação à promoção da equidade de gênero? Há muito, pode muito Adriana. O consumidor tem um papel poderoso. Vocês sabem um ditado que diz que no final tudo acaba no bolso? Menino, olha o que o consumidor pode fazer com isso é fazer sentir ali na rentabilidade, na divisão dos lucros da empresa que a atuação da empresa é também uma forma de julgamento para o consumidor. Será que a gente se sente confortável em comprar de uma empresa que utiliza trabalho escravo? Será que a gente se sente confortável em comprar de uma empresa que não tem os seus critérios de sustentabilidade, que contamina água, que contamina o ar? Não, a gente não se sente. Isso já é um ganho social? Não, isso é uma resposta. A gente não se sente. E por que a gente se sente confortável de comprar uma empresa que tem um borde só de homens? Isso também não era um valor que a gente tem que cobrar das empresas? Isso é importante, sabe por que Adriana? Porque isso mostra que cada um de nós tem um poder na sua mão. Um poder de mudar inclusive os critérios de consumo. e consumo é algo que todos fazemos em todas as instâncias. Então, o cidadão ele é um cidadão consumista, porque ele para viver ele precisa consumir. E se ele vai usar essa sua posição de ativismo também no consumo, ele vai fazer com que os tempos diminuam para a gente chegar num momento de maior paridade entre homens e mulheres. Agora as pessoas precisam enxergar que isso é importante e no dia a dia muitas vezes as pessoas nem se dão conta de que isso está acontecendo no seu próprio círculo próximo, né? Assim, nos seus amigos, nos seus familiares. Quanto mais questionar uma empresa, qual é o caminho para mudar isso? Você tem toda a razão. Vocês já viram falar no teste do pescoço? Não. Não. Vou contar. uma vez eu já era diretora-geral do Senado e a gente foi contratar uma consultoria para fazer uma reestruturação no Senado. Então eu fui para São Paulo com dois colegas meus. Cheguei lá, uma sala grande, cheia dos diretores. Sentamos todos. Aí eles disseram, não, porque nós somos excelentes, temos muitas experiências, já fizemos esse trabalho, esse trabalho de compliance, esse trabalho de adequação, não sei o quê. Podemos oferecer isso, 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 isso para vocês e também políticas de equidade, eu disse. políticas de equidade, eu acho que não. E eles, por quê? Eu disse, porque a única mulher nessa sala enorme sou eu e mesmo assim porque eu sou a cliente. Então como é que vocês querem oferecer políticas de equidade se vocês não praticam a equidade? E aí, assim, eu sofri isso numa sala, agora veja você, todo mundo que nos escuta, vocês vão à reunião na escola dos seus filhos e filhas? Por que que não causa estranhamento que na reunião são só mães? Por que que a gente não acha estranho? Porque a gente não acha. A gente acha estranho e pode ser assim, uma empresa que no borde só tem homens, o conselho. Agora, por que que na reunião da sua escola não é estranho? Por que que no grupo de WhatsApp da sua escola são só as mães que falam porque essas crianças não têm pais? Então a gente tem que começar a exercitar o estranhamento. A gente tem que começar a se questionar, este é um espaço único e exclusivamente feminino? este é um espaço que não pode ser ocupado por homens? E se pode ser ocupado por homens e mulheres, quem os ocupa? E por que é assim? Né? Porque eu posso falar a mesma coisa que eu falo do WhatsApp da escola, eu posso falar de alguma atividade muito masculina. Né? Aquela atividade como, por exemplo, motorista, que hoje ainda é majoritariamente masculino, quando a gente botou no Senado na escolta do presidente uma motorista mulher, fizeram uma matéria. Porque agora tem uma motorista mulher na escolta do presidente porque escolta é masculino. E é engraçado porque nos episódios lamentáveis de 8 de janeiro a gente teve uma atuação primorosa das policiais mulheres do Senado e duas delas foram para a linha de frente para o embate. e tem fotos de uma delas dando afastando realmente os invasores, os vândalos e ela é policial e está ali em paridade de responsabilidade e de atividade com seus colegas corretamente. Né? E por que que isso surpreende? Porque nós não somos educados por cuidar de... Você falou dos motoristas muitas vezes quando eu peço um Uber e vejo uma mulher eu me sinto mais segura. Isso é verdade. Então, é, devia ter um incentivo para que elas também dirigissem mais. Mas você falou do 8 de janeiro queria falar desse assunto também como é que foi o prejuízo como é que foi a reconstrução do Senado de tudo que foi destruído? Vamos lá. Prejuízos e reconstruções eu acho que há um prejuízo material e uma reconstrução material essa andou muito bem. A gente trocou todos os carpetes todos os vidros quebraram demais vidro espelho foi uma loucura picharam a cúpula arrancaram coisas quebraram computadores mesas, cadeiras isso foi rapidamente reposto os tapetes um pouco mais demorado porque quem é aqui de Brasília sabe que tapete de congresso e do Supremo são cores especiais que o Niamair conseguiu escolher o botai que são cores que não existem que são especiais isso é um pouco mais complicado mas já foi tudo feito né as obras de arte demoram um pouco mais a imensa maioria delas algumas já foram recuperadas já estão até de volta no lugar outras vão ser até maio agora há uma tapeçaria do Burle Marx que foi danificada porque eles cortaram né com canivete e urinaram em cima né a gente conseguiu um auxílio de um profissional que vai fazer isso voluntariamente então isso depende um pouco mais agora há uma outra coisa que é quais são os prejuízos e as consequências emocionais psicológicas e até pra democracia certamente pra gente que trabalha lá eu fui a primeira a chegar né do comitê diretivo do senado foi traumático foi horrível isso que eu queria saber qual foi sua sensação já que você é servidora 25 anos sabe Ana que a primeira a primeira sensação que me deu foi uma emergência de resolver acho que 48 horas depois quando o presidente Rodrigo chegou eu meio que relaxei agora o presidente tá aqui toma né toma pra você e na terça de manhã eu tive uma crise de choro é mas no começo agora eu acho que há uma lição mais importante que isso que é tudo tem limite até a democracia né eu acho que a gente esgaçou a nossa democracia quando a gente começou a questionar a própria democracia questionar as eleições questionar as urnas questionar os sistemas né e aí eu acho que a gente esgaçou a democracia e eu acho que a gente tem que aprender a ter cuidado é com a nossa democracia ela também tem limite existe muita liberdade na democracia mas não existe toda a liberdade na democracia até porque aqueles atos não foram democráticos né eram pessoas que estavam ali pedindo uma intervenção pedindo a volta da ditadura pedindo o fim da democracia né falar de racismo não é democrático falar de nazismo não é democrático falar de transfobia e não é democrático falar contra a democracia então isso essa é a lição que o 8 de janeiro tem que nos deixar tudo tem limite e nós temos que estar atentos aos limites você acha que muita gente foi levado a esse ato incentivado de alguma forma eu acho que aí a gente entra num papo que é sobre as mídias sociais eu acho que se criou um mundo paralelo entendeu porque as pessoas passam a se comunicar só entre elas numa bolha e essa bolha passa a ser o foco de onde você consome a informação e é a partir do consumo da informação que você constrói o seu imaginário e a sua realidade né então eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito bem estudado em que medida a liberdade da comunicação nas redes sociais também não trouxe as condições para que as pessoas saíssem do mundo porque assim elas saíram do mundo eu vi tinha pessoas que invadiram o plenário e que eram presas e elas estavam assim por que eu estou sendo presa eu não saí de manhã invadi quebrei meio de meia dúzia de coisa e agora vou para casa é um ato né estou aqui protestando apenas não se deram conta e eu acho que a gente tem que tomar cuidado também nessa análise de não colocar essas pessoas como porque houve logo imediatamente ali os atos antidemocráticos eu ouvi alguns comentaristas falarem de ah elas pareciam ETs de desqualificar ou de colocar aquelas pessoas como loucas como fora da realidade até para também não minimizar as atitudes que elas tiveram e os atos que elas provocaram em função de terem de estarem loucas entre aspas de terem saído da realidade e de minimizar toda essa questão também até porque isso foi uma escolha delas né veja eu estou aqui no Correio Brasilense né assim há possibilidade de se informar e elas não se informaram porque elas não quiseram elas entraram numa numa num num outro planeta numa numa realidade paralela por escolha delas mesmas realidade paralela que levou àqueles atos mas quem optou por só se informar daquele jeito por só acreditar naquele grupo por não interagir por ninguém foram as pessoas né então elas são seres conscientes e estão tomando as suas decisões se elas tomam decisões erradas e elas se alimentam de fake news porque elas querem porque os outros meios de comunicação que não lidam com fake news como o Correio tá lá tá à disposição tá à disposição no mesmo lugar da fake news se ela optou por consumir fake news isso é uma opção e é uma opção que traz consequências e você acha que a reação dos chefes de poderes do país foi é enérgica o suficiente pra barrar que isso aconteça de novo impedir que um novo 8 de janeiro ocorra acho que sim acho que acho que dificilmente ocorreria de novo né mas de novo acho que ficaram alertas o que a gente tem que entender quase 3 meses depois do 8 de janeiro é o que a gente faz com esses alertas né o que a gente faz quando a gente vive uma situação que não pode ser repetida o que o mundo mudou depois do nazismo o que que se fez pra que a gente não embarcasse o mundo de novo numa segunda guerra mundial num sistema tão absurdo como o nazismo o que que a gente como o Brasil vai fazer pra não embarcar num novo 8 de janeiro pra não deixar descredibilizar os meios de informação de comunicação como ocorreu pra não deixar flexibilizar essa liberdade ao extremo o que que nós vamos fazer como sociedade o que que nós mudamos depois de 8 de janeiro ok mudou um governo sim saiu um mandatário e entrou outro mas o que que nós vamos fazer pra que isso não ocorra mais conta um pouquinho da sua trajetória porque o que você escolheu estar no senado você fez concurso conta essa história eu sou gaúcha mudei pra Brasília quando passei no concurso com 25 anos há 25 anos eu tenho 50 metade da minha vida aqui metade fora e essa metade no senado eu fiz concurso porque eu sou profissional de comunicação eu era professora universitária eu não conhecia Brasília eu ia estar aqui por um motivo da minha vida particular e a minha amiga disse assim vai lá faz o concurso é o teu número porque exige duas línguas estrangeiras eu era professora na época de relações públicas que é o meu concurso já que eu dou aula disso eu tenho que passar pelo menos na primeira etapa a verdade é que eu passei passei na primeira passei na segunda fiquei entre os dez primeiros colocados e assumi e aí eu acho que teve uma coisa interessante é que eu sempre gostei de política eu fiz movimento estudantil movimento universitário então eu me senti bem no senado porque você pode trabalhar em qualquer área do senado o core business da organização é a política então você tem que gostar de política e o senado é uma organização que deu pra mim todas as oportunidades as oportunidades de crescer profissionalmente entre nós eu sou casada com um colega do senado então eu costumo dizer que o senado me deu tudo mesmo porque me deu até meu marido meus dois filhos eu conheci meu marido no senado dois meses depois que eu cheguei em Brasília casei com ele sou casada até hoje tenho dois filhos e ele é um ambiente muito amplo de muito enriquecimento e aí eu fui sair da comunicação fui trabalhar em gabinete parlamentar e logo depois da presidência e fiquei lá na presidência muitos anos com um curto período em que eu saí e fui pro executivo e na presidência eu tive possibilidade de trabalhar com um novo código de processo civil que já nem é mais tão novo mas eu era da comissão então conheci judiciário bem e aí fui fazendo as condições pra ir galgando postos a partir do que eu tinha mostrado em 2013 em 2013 eu chego na diretoria geral como diretora geral adjunta sou adjunta dos meus dois antecessores até que o presidente Renan me convida pra ser diretora geral e esse é um episódio interessante porque foi a síndrome da impostora eu comigo mesmo recebendo o convite do presidente Renan porque ele me convida pra ser diretora geral e eu digo mas é o senhor sabe que eu não sou advogada né se sei e o senhor sabe que eu também não sou administradora nem economista ele disse Lana você acha que eu não vi o currículo de quem eu ia se convidar pra ser diretora geral da casa então era eu dizendo o senhor tem certeza que o senhor quer me convidar mesmo e na minha cabeça passou assim ele tá sendo presidente do do Congresso Nacional pela quarta vez se ele tá me convidando ele sabe o que eu tô fazendo ele sabe o que ele tá fazendo por mais que eu ache esse convite com tantas pessoas tão boas por que que ele vai convidar a mim mas ele deve saber o que ele tá fazendo então deixa eu confiar nele e muito tempo depois ele me disse assim eu te convidei pra uma habilidade de relação interpensual que você tem e que eu precisava pro Senado porque naquele momento o Senado tava num problema de clima organizacional forte todo o resto você ia aprender com o tempo e você aprendeu e foi ficando de gestão em gestão tô na quinta já né e a essa função tem que dizer não às vezes pra alguns senadores é muito difícil e senadoras é difícil o Senado o Senado é uma cidade tem um orçamento de mais de 5 bilhões tem 10 mil pessoas entre servidores e colaboradores é ser prefeito de uma cidade numa cidade que tem a política né na sua base e você aprende a lidar com isso eu costumo dizer assim já me perguntaram isso se é difícil dizer não eu digo não porque eu tento dizer sim o máximo que eu posso eu realmente tento dizer sim e ele sabe e ela sabe e se eu não disse sim é porque não podia e se não pode não pode não adianta falar com o presidente porque não pode né aí só adianta se mudar a lei mas aí precisa de um processo pra isso né então isso é bem compreendido o Senado vive um momento bom de relação entre os servidores efetivos comissionados terceirizados estagiários menores aprendizes senadores e de alguma forma a pandemia fez com que a gente se sentisse uma comunidade né isso isso é uma coisa importante pra uma organização o senso comunitário o senso que nós dependemos um dos outros né e a pandemia trouxe isso muito forte a gente perdeu três senadores 13 em 81 é muita gente é e foi muito foi muito doído de verdade entendeu as pessoas que faleceram na pandemia muitos servidores também não não muitos servidores servidores efetivos três ou quatro três senadores aposentados não foi muita gente mas foi muito sentido eu costumo dizer que a gente atravessou sim essas águas revoltas mas a gente não chegou do lado de lá do mesmo jeito que a gente saiu não é inegável dizer que a gente sofreu e o senado deu um exemplo foi importantíssimo pela CPI pelo debate o debate que foi travado ali alguns exageros podem ser até apontados mas foi uma discussão né você sabe que eu escrevi um artigo pro estado de São Paulo dizendo a CPI por trás da CPI a nossa principal preocupação da CPI é que ninguém pegasse covid e ninguém pegou covid e a sala da CPI era uma sala completamente preparada pra aquilo né porque a gente tinha que dar o exemplo na CPI então na CPI todo mundo tinha que se comportar como tinha que se comportar porque aquilo ali foi um espelho pro Brasil todo o Brasil viu a CPI a CPI não podia ter erro a política se faz na política mas sob o ponto de vista da administração a gente não podia falhar e ninguém pegou covid ninguém ninguém nem jornalista nem os senadores nem os servidores ninguém pegou covid Ilana e como é que foi você estando numa casa de poder numa casa de decisões né onde as políticas são discutidas debatidas e colocadas em práticas depois atravessar esse período que você disse que foi tão difícil vendo tantos absurdos tantos negacionismos inclusive do ex-mandatário ai eu acho que nisso a CPI foi muito boa pra gente porque eu acho que a gente se sentiu fazendo a nossa parte né e veja a CPI é um lugar plural todo mundo pode falar né todo mundo tem espaço mas talvez era isso que faltava naquele momento no Brasil que todo mundo tivesse o mesmo espaço né e na CPI tem né então eu foi um desafio grande a CPI claro que já não foi naquele primeiro momento da pandemia que nos assustava muito no primeiro momento muitas vezes eu fiquei sozinha no Senado sozinha sozinha sem ninguém tudo escuro né porque alguém precisava ir então eu ia e o pessoal já foi num segundo momento um pouco mais distensionado né da pandemia mas eu acho que foi um papel acho que o Senado fez um papel vários papéis bonitos primeiro primeiro o parlamento do mundo o Senado que entrou no sistema remoto de todo mundo segundo o órgão público brasileiro que mais estendeu de todos a testagem de PCR foi até julho do ano passado a gente testando todos de PCR até julho terceiro fomos o último órgão a voltar da pandemia voltamos depois das eleições em outubro né protegemos até que tivemos certeza que os nossos servidores e os nossos senadores poderiam voltar sem ter risco a sua saúde porque no final uma organização é isso é gente né e a CPI então eu acho que que teve um o Senado se comportou muitíssimo bem eu tenho maior orgulho e é um desafio porque no Congresso circulam pessoas do Brasil inteiro é que vem e volta estão no aeroporto por isso que o teste de PCR era importante porque por exemplo numa marcha dos prefeitos fica lotado e é normal que fique lotado os prefeitos vêm pra cá pra falar com seus representantes de seus estados isso é democrático né mas ao mesmo tempo que a gente não que a gente precisava fazer esse fluxo democrático acontecer a gente precisava proteger a vida das pessoas né e logo depois da marcha dos prefeitos a gente um senador ficou doente né o Major Olímpio né foi logo depois daquela semana é foi triste né e então você se considera já uma brasiliense falou que tá metade da sua vida aqui ou você ainda é gaúcha eu adoro Brasília eu não voltaria hoje pro sul pelo amor de Deus os gaúchos vão me escutar isso eu adoro Brasília eu acho Brasília uma cidade riquíssima riquíssima em cultura riquíssima em convivência com pessoas de todas as nações riquíssima na oportunidade de cidadania que só Brasília dá eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que entender e educar as pessoas pra isso Brasília te dá uma oportunidade de cidadania que nenhum lugar te dá aqui você consegue conviver com os três poderes você tem o poder local sim como as outras cidades tem a Câmara Distrital o Governo Distrito Federal mas isso está enriquecido porque a gente tem o Congresso Nacional a gente tem o Poder Executivo a gente tem o Poder Judiciário a gente tem uma série de tribunais superiores eu acho que é uma cidade de oportunidades de se estabelecer porque é uma cidade ainda nova mas é especialmente uma cidade de oportunidades de criação do aspecto da cidadania e é linda eu sou gaúcha lá não tem praia mesmo entendeu é e a gente respira política nessa cidade eu em outras cidades eu converso com as pessoas as pessoas falam de outros assuntos o tempo a praia a programação cultural aqui a gente fala muito sobre política porque ela está muito próxima da gente e a política tem um impacto enorme no nosso cotidiano no nosso dia a dia que mais cidades do Brasil aprendam a falar mais de política nós teremos um melhor país se isso acontecer é a gente precisa debater né como você falou o que ficou do 8 de janeiro a gente precisa abrir discutir tratar né e nas escolas também né isso devia entrar pro currículo tá falando em escolas e voltando ao assunto das violências de gênero a gente estava falando você disse que a longo prazo você acredita muito no papel da educação né para transformação e para promoção da equidade de gênero nesses últimos 4 anos que tivemos aí quando se fala na palavra gênero feminista feminismo as pessoas arrepiam né parece que as pessoas parece que são palavras proibidas como é que a gente quebra esse pensamento de palavras tão importantes para a construção da cidadania e da promoção da equidade de gênero Ilana eu acho que quando as pessoas condenam as palavras é na verdade porque elas querem privilegiar o seu preconceito né então elas condenam a palavra para não chegar perto do conceito né porque porque elas são pré-conceituosas e ao se deparar com o conceito elas são obrigadas a se olhar frente a frente e assumir o seu preconceito né então eu acho que é uma atividade é uma atitude muito covarde porque é uma atitude que a pessoa não se põe à prova porque a primeira fundamental para você ser um antirracista é você admitir o seu racismo de você ser um antimachista é você admitir o seu machismo de você um anticapacitista é você admitir o seu capacitismo então é necessário que a gente conviva com isso porque é só nessa convivência que a gente consegue se avaliar como ser humano e o ser humano graças a Deus está sempre em evolução então se você hoje você se vê numa situação em que você agiu de uma forma machista e mulheres também podem ser machistas é bom você avaliar e dizer eu não vou mais agir assim eu vou mudar e só se muda por meio do conhecimento claro o que que você ensina para os seus filhos para que eles não sejam não sigam esse caminho do machismo meus filhos tem uma enorme vantagem que se chama prática né então por exemplo a minha filha de 11 anos ela não entende esses conceitos de diferença entre homens e mulheres eu ganhei o prêmio Berta Lutz então eu fui explicar para ela quem era Berta Lutz e ela não entende para ela isso não existe ela não entende ela disse assim como assim isso não faz nenhum sentido para mim mamãe por que as mulheres não podem votar de uma mãe que é executiva que tem uma função importante e também de um pai que assume né de um pai que também está presente se a mãe executiva está no senado né então tem muito a ver comigo mas tem muito a ver com o Vilmar com o meu marido também porque eles aprendem como é que uma família se organiza desse jeito porque do mesmo modo eu estou trabalhando mas meus filhos não estão abandonados e não tem nenhum problema em meu marido estar mais presente na rotina deles e em um determinado momento isso vai mudar e eu votar né então aprendem muito comigo mas aprendem muito com ele também é e esse exemplo de casa é fundamental é porque é aquilo que se diz né você aprende vendo muito mais do que ouvindo as lições diz que exemplo a gente segue ou a gente rechaça né que não tem meio ter como é que a gente faz Lilana a gente está falando de exemplos né nós estamos falando de uma situação peculiar que é a rotina da sua casa mas muitas famílias muitas crianças nascem e são educadas em ambientes de violência doméstica como é que a gente chega até essas famílias até essas crianças primeiro que isso é uma tragédia né porque a continuidade da violência doméstica é isso é você viver num ambiente de violência por quê? porque você naturaliza para sobreviver e aí você perde um olhar de que isso é errado que isso é absurdo né isso é uma tragédia isso é uma tragédia que tinha que ser assim a bandeira número um do estado né porque se você vive num lar que o pai bate na mãe você o menino aprende que bater é sinal de amor e a menina aprende que apanhar é aceitável né isso é uma tragédia agora a gente precisa trabalhar com informação e educação primeiro e informação e educação para homens e mulheres né trabalhar na reconstrução da mulher vítima de violência mas também do homem agressor porque não adianta você só puni-lo e não modificá-lo porque ele vai voltar e vai agredir uma segunda e uma terceira né e claro tem que ter punição né mas assim a punição vem depois de um trabalho muito forte muito árduo de informação e educação educação para mulheres e educação para meninas e meninos é principalmente nesse mês de março nós fizemos várias discussões aqui no no Correio Brasiliense em relação aos casos de feminicídio que tem crescido muito e várias especialistas e especialistas é disseram isso que não adianta fazer um debate só entre as mulheres só para as mulheres porque como você falou do seu marido o exemplo dele que participa que cuida que está quando você está enquanto você está ocupada você exerce uma função que te demanda muito ele é presente então isso é natural para os seus filhos então essa essa visão de que o homem tem as mesmas tarefas as mesmas funções da mulher precisa entrar na cabeça das pessoas e nada melhor do que os exemplos como a gente falou né e por que que não seria o incrível é assim por que que não seria assim por acaso alguém sai nasce com quatro mãos para lavar mais louça e o outro ou seja é uma lógica cultural não tem razão para isso é uma lógica cultural e se é cultural a gente pode mudar e se a gente pode mudar então vamos mudar vamos mudar bom o nosso tempo infelizmente acabou muito obrigada Ilana pela presença obrigada 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 Adriana bom e você pode assistir a esse podcast no nosso youtube no youtube do correio brasiliense em todos os tocadores de áudio que você tiver acesso muito obrigada pela presença e até a próxima tchau tchau